Oi André, tudo bem? Aqui é a Adri, o Pedroca, o Murilo E a gente só queria agradecer a você pelas dicas, pelas viagens com pontos Estamos aqui em Ilhéz, nesse hotel maravilhoso, chama Tororomba Bem gostoso, água quentinha, super bom E sabe quanto é que custou a passagem pra cá? De Curitiba pra cá? Quanto custou, paixão? Zero Zero reais! Umas férias maravilhosas, e a gente deve muito a vocês pelas dicas E aí a gente tem planos de fazer muito mais viagens ainda dessa forma que fizemos essa Foi muito legal, muito obrigada aí por tudo, tá bom? Beijão pra você, tá? E boas viagens, tchau pessoal! Tchau pessoal! Quer aprender mais dicas de como viajar sem pagar passagem, usando os gastos que você já tem aí todo mês? Então se inscreve aqui agora no nosso canal do YouTube E aí E aí